Há 16 anos, o Hospital Universitário da UFMA realiza transplantes de órgãos. De março de 2000 a julho deste ano, já foram feitos 1.293 transplantes de córneas e 520 de rins. Hoje, 959 pacientes aguardam na lista de espera por transplantes de órgãos. A taxa de recusa do Maranhão no ano passado, 2015, foi de 73%. Já este ano de 2016 caiu para 60%, mas ainda existe muita negativa familiar. Comparado com a recusa do Brasil, que é 44%, nós ainda temos uma recusa alta. Maria Zizélia está entre as centenas de pacientes maranhenses que a aguardam por um doador. Se torna cansativo, mas é uma coisa que a gente tem que vir, né, se não a gente passar mal e está na esperança. Para conscientizar a população sobre a importância de ser um doador, este mês o Hospital Universitário iniciou uma campanha para incentivar a doação de órgãos, instalando termômetros como esse colocado na recepção do HU. O equipamento funciona como um termômetro para medir a quantidade de doações realizadas e também para apontar o número de pessoas que deseja doar órgãos. Basta apertar este coração para aparecer a quantidade de doadores declarados. Com esse gesto, você estará salvando muitas vidas. Aproveite e comunique à sua família que você agora é um doador. Mas este é apenas um ato simbólico, porque só quem pode autorizar a doação de órgãos é a família.